You, change your mind, like a girl, vai segurando Changes, 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 just go, go, go You, change your mind, like a girl, go, go, go Changes, 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 just go, 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 go Chega de mil e cem na balada, o solteiro hoje sem fiel Porque na quebrada nós é o famoso pica de mel Demorou, então pode vir, hoje na noite nós chamamos a docina Tem uísque, tem xandom, pra ficar da hora, então traz a tequila Chama as amigas da night, vamos recortir a vida Na vista beira a mar, ou na beira da piscina Lodiado de mulher, de santa fé, fumo abaixada O bonde pesado, dentro da nave sou as mina gata Então vem com nós, vem bandida, representa Mas depois do baile, quero ver se tu aguenta Levo o poté, esquitela, com o espelho no teto e dou massagem Quero ver tu recusar em vez de uma noite de verdade E no outro dia me liga se quiser fazer um rolê Tu pode escolher a nave, cola na garage, vai lá escolher Tem santa fé e xp5, as naves doando pra tirar de giro Mas se tiver sol, vamos sem capacete andar de epistol Monta na nave, agarra na cintura, fica ligada que é plano de fuga Mostra ver no rolê, hoje ninguém me segura Vem, cola com a firma, vem e nós patrocina Tanto whisky, chandon e tequila pra menina Vem, cola com a firma, tu sabe como é Fica tranquilinha, nós te banca hoje, mulher Fica tranquilinha, nós te banca hoje, mulher Chega de mil e cem na balada Tô solteiro hoje, sem fiel Porque na quebrada, nós é os famoso, pica de mel Demorou, então pode vir Hoje na noite, nós chamamos a docina Tem whisky, tem xandom, pra ficar da hora Então traz a tequila Chama as amigas da night, vamos e curte a vida Na beira da mar, ou na beira da piscina Loteado de mulher, de santa fé, o mua baixada O bonde pesado, dentro da nave, sou as mina gata Então vem com nós, vem bandida, representa Mas depois do baile, quero ver se tu aguenta Levo o poté, esquitela, com o espelho no teto e dou massagem Quero ver tu recusar em perder uma noite de verdade E no outro dia, me liga se quiser fazer um rolê Tu pode escolher a nave, cola na garagem, vai lá escolher Tem seu tapé e xp5, as naves doando pra tirar de giro Mas se tiver sol, vamos sem capacete, andar de epistol Montar na nave, agarrar na cintura Fica ligada que é plano de fuga Mostra a ver no rolê, hoje ninguém me segura Vem, colar com a firma, vem, nós patrocina Tanto whisky, xandom e tequila pra menina Vem colar com a firma, tu sabe como é Fica tranquilinha, nós te banco hoje mulher Fica tranquilinha, nós te banco hoje mulher Change, change your mind Like, like, just girl Changes, changes, changes Go, 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 go Change, change your mind Like, 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 girl Go, girl, go, go Changes, changes, changes Go, 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 go go Essa é Braba, Anderson Sábio, equipe Zika Punk Produções, é nóis.